Ô João, tu viu essa resenha que aconteceu no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano? Eu vi, Chico. O cachorro da PM tava danado porque o Náutico não fazia gol e quem entrou pra ver se empatava. E ele confirmou aquele trocadilho que diz arrudeou feito cachorro quando quer cagar. Só não sei se ele vai dar uma barrigada no campo. E ninguém foi atrás de pegar ele. E quem é doido de correr atrás de um pastor alemão, ainda mais da polícia? É um desacato. O outro já protegeu ali a zona do rebaixamento. Ei, Laiá. Mas olha o que ele tava procurando. Justamente, Chico. Era um protesto porque o Náutico não fazia gol. Danou os dentes de sabre na bola e não solta nem com a molesta. Depois de meia hora nessa presepada que os polícias tiraram ele. E a negociação foi difícil. Ele só parou quando prometeram pra ele um churrasquinho de gato, aumento de salário e um passeio no shopping. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.